Um descuido, um estúpido erro As palavras que eu não devia dizer Que bobagem, que atitude errada E minha ingênua confiança acabou Desperdício de explicação Os meus olhos já não podiam mais ver Uma lágrima, uma linda canção Não é simples buscar o perdão E agora que as plumas estão soltas ao vento Tento juntá-las E agora que a ferida está aberta Eu tento curá-la Minha curiosidade de menina Que me fez fazer coisas que eu nem tinha vontade Declaro culpa da minha curiosidade Declaro culpa da minha curiosidade Me pergunto o que há em mim E questiono porque tem que ser assim Se não ligo ou se deixo passar Ou até perdoar Que ironia essa situação É amar com o sabor de não ter razão Mas espere Tudo que há de bom em mim Está aqui dentro do meu coração E agora que as plumas estão soltas ao vento Tento juntá-las E agora que a ferida está aberta Eu tento curá-la Minha curiosidade de menina Minha curiosidade Minha curiosidade de menina Que me fez fazer coisas que eu nem tinha vontade Declaro culpa da minha curiosidade 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 a ti